Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo oferecido aqui pela loja Usina Info. Então, agradeço ao pessoal e nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar como você vai trabalhar com o Arduino, com as entradas digitais especificamente, como você vai configurar cada entrada digital do teu Arduino para que você possa trabalhar com diversos tipos de projetos. Então, eu vou te mostrar de forma simples e aproveita esse momento para te dizer que eu vou deixar aqui alguns materiais aqui no link, aqui na descrição, para que você possa baixar e também alguns materiais de componentes eletrônicos que a Usina Info disponibiliza para que você trabalhe com seus projetos com preço bem acessível. Então, vamos agora para a nossa bancada para compreender os detalhes da programação e desenvolvimento do circuito com o teu Arduino Uno. Até mais! E para facilitar a tua compreensão, eu vou te mostrar como criar um projeto para você pressionar um botão e acionar um LED. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é compreender que para eu acionar um botão, eu preciso trabalhar com a entrada digital e que esse pino seja configurado como entrada digital. Então, para isso, primeiramente eu configurei uma variável e declarei uma variável chamada botão do tipo inteiro e inicializei ela com zero para que eu tenha um valor pré-definido. Em seguida, eu configurei dentro da minha função de setup a função do pino 10 como entrada, que é onde eu vou conectar o botão e a função do pino 11, que é onde eu vou conectar o LED, como saída. Inclusive, eu vou corrigir aqui rapidamente e vou colocar output porque é como saída. Então, após a correta configuração, eu venho para a função loop, onde dentro da função loop eu posso fazer a construção lógica do meu projeto, ou seja, dentro da função loop que o meu código executará de forma contínua sem parar em nenhum momento. Se você tem dúvida, eu vou deixar um card aqui para você assistir logo assim o que está aparecendo agora. Então, na função loop, eu faço a leitura do pino 10, que é onde está conectado o meu botão. Então, eu faço digitar reach, 10. Ele vai me retornar um valor que pode ser 0 ou 1. Se for 0, é porque o botão não está pressionado, já que vai ter 0 volts. E se for 1, é porque o botão está pressionado, indicando que tem 5 volts na entrada do pino. Então, em seguida, com o valor, ele verifica se a minha variável do botão for igual a 0. Significa dizer que eu tenho que deixar o meu LED desligado. Então, eu escrevo um valor digital no pino 11 e que valor é esse? Alô, ou seja, um valor baixo, deixando o LED em 0 volts desligado. Mas, se o valor for 1, ou seja, se o valor do botão for igual a 1, eu vou escrever um valor digital em nível lógico alto no pino 11. Ou seja, eu vou colocar o LED para nível lógico alto, ou seja, deixar o LED aceso, se o meu botão estiver pressionado. Então, veja que é um código simples e eu quero te mostrar agora esse projeto sendo apresentado aqui na bancada, te mostrando o esquema do projeto e também o projeto funcionando na protoboard com o nosso Arduino. Então, vamos nessa agora para compreender mais detalhes aqui de funcionamento na bancada. E agora aqui na bancada, a gente vai aprender o esquema de montagem desse projeto. Então, o projeto é bem simples, basicamente. É um botão com um LED, onde eu conectei esse botão no pino 10 do meu Arduino. E aqui funciona da seguinte forma. Quando o botão não está pressionado, ou seja, ele está solto, o pino é conectado ao GND. Então, você pode ver que o pino vem aqui ligado por um fio e é conectado a um ponto de referência 0 volts. Logo quando o botão não está acionado, chega a 0 volts aqui. Agora, se eu pressionar o botão, vai acontecer outra coisa. Em vez de ele ficar ligado ao 0, vai surgir um potencial aqui, daqui para cá, de 5 volts, já que esse potencial de 5 volts vai chegar aqui. Logo quando ele está pressionado, vai chegar a 5 volts aqui. E aí, quem vai conseguir determinar quem é 0 e quem é 5 volts aqui, na entrada do pino, é a sua lógica de programação, utilizando a função digital read. E aí, a partir disso, conforme eu mostrei lá no código, você vai conseguir visualizar o quê? Você vai conseguir visualizar que quando o botão estiver pressionado, esse LED vai ficar ligado. Já que ele vai colocar 5 volts aqui. Mas quando o botão está solto, esse LED vai ficar desligado. Por quê? Porque ele vai colocar 0 volts. Então, esse programa é bem simples. É um projeto simples. E agora eu vou te mostrar esse mesmo circuito funcionando aqui na nossa bancada. Aqui está o nosso projeto. Essa mesma ligação que eu estou fazendo aqui é a mesma que está aqui no nosso projeto no esquemático. Então, eu acabei de ligar o nosso Arduino e a fonte. A alimentação está pela USB. Aí eu vou apertar o botão, o LED acendeu. Se eu soltar o botão, o LED desliga com a mesma lógica de funcionamento que eu apresentei a vocês no computador. Então, se você ficou com alguma dúvida, eu vou deixar aqui embaixo do canal, na descrição do canal, o link para o nosso grupo no WhatsApp e no Telegram. E também vou deixar também o link do nosso site com esse código que eu desenvolvi para que você possa construir o seu projeto também. Então, é isso. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se você não se inscreveu e não é inscrito em nosso canal, aproveita e clica aqui em se inscrever. E deixa um curtido para ajudar o crescimento do canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!